Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te contar toda a verdade. Eu vou te falar tudo o que aconteceu comigo depois de usar o Sem Queda por mais de 3 meses. Atualmente esse produto está sendo bastante vendido e estão dizendo por aí muitas coisas que não condizem com a realidade. Eu vou te falar sobre efeitos colaterais e como obter os melhores resultados. E além disso, eu tenho dois alertas extremamente importantes para você não se arrepender da sua compra depois. Então, assiste esse vídeo até o final. Fica comigo até lá. E eu já vou começar logo de cara com o primeiro desses alertas. O meu primeiro alerta para você é que o Sem Queda original não é vendido em nenhum site a não ser o site oficial dele. Para você evitar qualquer tipo de problema, eu estou deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link do único site oficial desse produto. Eu comecei a perder cabelo e ter falhas muito cedo, tanto no cabelo quanto na barba. E isso afetava muito a minha autoestima. E eu cheguei a testar alguns produtos, inclusive alguns famosos, para ver se eu interrompi a queda, se eu fazia o cabelo crescer. Mas nada resolveu, nada funcionou. Eu só gastei dinheiro em todo esse processo, até que eu descobri esse produto incrível que é totalmente natural. Eu vi que o produtor oferece uma garantia e eu decidi comprar. Esse produto serve tanto para homens quanto para mulheres, que desejam fortalecer e nutrir os cabelos de dentro para fora, promovendo a regeneração e o crescimento até nove vezes mais rápido. Os vários ingredientes poderosos da fórmula vão deixar o seu cabelo mais grosso e longo e a sua aparência mais jovem. Como esse produto é 100% natural, ele não tem contra-indicação, não causa efeitos colaterais e tem venda autorizada pela Anvisa. Mas o meu segundo alerta para você é Não existe tratamento milagroso e você não vai ter resultados usando incorretamente. Para você ter os melhores resultados, é fundamental que você use duas vezes por dia, todos os dias. Com 15 dias de uso, já dá para perceber alguma diferença, mas se você continuar usando por no mínimo 3 meses, você vai obter os melhores benefícios. Bom, eu espero muito que esse vídeo sobre o Sem Queda tenha te ajudado. Só tenha em mente que cada organismo reage de uma forma completamente diferente a cada tipo de produto. Então, os seus resultados podem acabar sendo muito diferentes dos resultados de outras pessoas. E como eu falei lá no início do vídeo, eu deixei aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link do único site oficial para você. Muito obrigado por assistir e boa sorte no seu tratamento!